Fala aí galera do canal Gminis, tudo em ordem? Belezinha com vocês? youtube.com.br c.gminis.com.br É o canal de miniaturas aí que vocês curtem na escala 1x50 Temos algumas peças aqui também na escala 1x43 E bora lá para o próximo vídeo do canal Espero que vocês gostem desse conteúdo Se não gostou dá um dislike aí, se gostou dá um like Para fortalecer aí o canal, beleza? E vamos lá para o próximo vídeo do canal galera Galera, esse próximo vídeo aqui é só para mostrar uma carretinha que eu terminei Ela já tem vídeo no canal, mas ela não estava terminada ainda Estava faltando umas coisinhas nela, ok? Que é essa criança aqui É a Vanderlei da Ritmo E o que eu fiz mais nela? Eu fiz aqui os protetores aqui de ciclista nela Posicionei a caixa novamente aqui Não, posicionei não, ela estava sem caixa Sem caixa de ferramentas Fiz uma de cada lado Um aqui, um aqui Olha só Uma caixinha de cada lado Beleza? E agora sim Ela está terminada Agora finalmente ela está Ela só está suja ainda Só está suja Mas ela está terminadinha Tá bom galera? Vamos ver como é que fica Que nem o vecão No highway Carenada Tráfico legal? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Quem gostou dá o like aí para a gente Tá? Ou dá um dislike aí se você não gostou Tá? Achou que a miniatura é meio fraquinha Certo? Mas se você gostou Dá aquele like bem esperto aí Para a gente, galera Só para fortalecer o trabalho aí Tá jóia? Então é isso aí moçadinha Youtube.com Barra C Barra Gmini C É o canal de miniaturas aí Que vocês curtem Na escala 1 por 50 Temos peças também Na escala 1 por 43 Tá? É isso aí Bora lá para o próximo vídeo do canal Até mais Tchau, tchau Tchau